Oi meus amores, olha o que eu preparei para vocês hoje, bolo pudim feito na panela de pressão, uma delícia gente, você prepara em 15 minutos, você prepara esse delicioso bolo pudim, então assiste esse vídeo até o fim, deixe o seu like para o Youtube está divulgando o nosso vídeo e vamos lá para a nossa receita. Para começar a nossa receita, nós vamos colocar no liquidificador 3 ovos, 3 ovos inteiros, 1 lata de leite condensado, 1 vidro de 200 ml de leite de coco, 3 colheres de sopa de manteiga derretida, 300 ml de leite, meia xícara de chá de açúcar, a minha xícara tem 240 ml, aqui temos 160 gramas de farinha de trigo, que se você não tiver a balança para pesar, são 14 colheres de sopa de farinha, e vamos bater no liquidificador, já terminamos de bater aqui a nossa massa, e tem essa forma aqui que eu vou estar colocando a nossa massa, você vê a forma que você tem aí que caiba dentro da panela, uma forma untada com manteiga, eu vou colocar nessa forma aqui porque é a única que cabe ali na minha panela, aí você vê, faz o teste antes, a forma que cabe na tua panela para você estar fazendo, eu tenho um papel alumínio que eu vou dobrar em dois, para a gente estar fechando aqui a nossa forma, fecha bem para não entrar água, e vamos colocar dentro da nossa panela de pressão, para a gente colocar mais fácil, a gente vira a panela, coloca a nossa forma, para depois a gente colocar a água, aqui tem meio litro de água, que eu vou estar colocando aqui do ladinho da forma, e vamos tampar a nossa panela de pressão, e vamos ligar o fogo, quando a panela começar a chear eu volto, nossa panela já pegou a pressão, vamos contar 15 minutos, já se passaram 15 minutos, eu vou desligar o fogo, e vou esperar a panela sair a pressão naturalmente e volto, vamos abrir a panela, vamos tirar a forma e vamos reservar, agora vamos esperar esfriar, levar à geladeira, depois nós voltamos, enquanto o nosso bolo pudim esfria, nós vamos preparar uma falsa ganache, vamos lá? Numa panela nós vamos colocar uma caixa de creme de leite, duas colheres de sopa de açúcar, e quatro colheres de sopa de chocolate em pó, se você quiser fazer com achocolatado, pode fazer, só que ele vai ficar mais clarinho, não vai ficar tão escurinho, que nem o chocolate mesmo, ok? Nós vamos misturar, vamos misturar bem aqui o nosso chocolate e o creme de leite, para a gente estar levando ao fogo, agora nós vamos levar ao fogo, agora nós vamos ficar mexendo aqui, até ele ficar na consistência desejada, faz oito minutos que está fervendo aqui, eu estou mexendo sem parar, agora nós vamos, eu acho que está na consistência ótima já, e eu vou desligar, e quando ele esfriar ele vai criar mais consistência, nós vamos desligar, esperar ele esfriar, e a gente já volta. O nosso bolo pudim está pronto, agora nós vamos virar, agora nós vamos virar, e para ficar mais gostoso ainda, nós vamos, colocar a cobertura, no nosso falso ganache, olha que delícia, hum, bom demais, bom demais né? Então meus amores, já ficou pronto o nosso bolo pudim, agora eu vou cortar para mostrar para vocês, olha que delícia de receita, e você prepara rapidinho gente, e agora gente, vamos saborear essa delícia, olha que cremoso, gente é impossível, comer só um pedaço, gente é muito bom, faz aí que vocês vão gostar, se você fizer alguma receitinha aqui do nosso canal, manda foto para a gente, que a gente vai estar mostrando, no próximo vídeo, ok gente? Beijão para todos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau meus amores!